Deixe eu conhecer a minha história E desejo segurar nessa memória Prisioneiro em gatilho, esse é o meu ver Mas desfaço com sorriso, ninguém pode perceber Nessa cela eu caminoro, é meu tempo de chorar Companheiros me falaram que esse tempo vai passar Nessa cela todos sabem que inocente eu estou Mesmo que aqui me esqueçam e eu espero Para o Senhor Quanto tempo é esse tempo? Machucado e cansado a esperar Quanto tempo nessa cela, quantos sonhos plantei Eu espero a liberdade de viver como eu sonhei Nessa cela eu caminoro, é meu tempo de chorar Companheiros me falaram que esse tempo vai passar Nessa cela todos sabem que inocente eu estou Mesmo que aqui me esqueçam e eu espero O Senhor Eu espero a liberdade de viver como eu sonhei O Senhor Eu espero a liberdade de viver como eu sonhei O Senhor O Senhor Eu espero a liberdade de viver como eu sonhei